Agora, fique agora com a nova... Ah, mas antes de mostrar o VT da Nutrilá para a doutora Jaísa, mostra a visita do nosso secretário Simplício Araújo. A Nutrilá em Presidente Dutra. Quem é essa? Não, depois a gente mostra essa daí, né? O secretário Simplício Araújo esteve visitando a fábrica da Nutrilá. O Maranhão tem suas fábricas, tem os seus artesanatos, tem as suas esquinas naturais, todos nós sabemos disso. E aí está a Nutrilá, ó. O nosso secretário Simplício Araújo, ele foi, ele foi, ele foi, ele foi até Presidente Dutra conhecer a fábrica da Nutrilá. Olha Pablo Sarmento, é Pablo, está vendo aí, Pablo? Parabéns, esse cara aí, cara, esse cara Simplício é o cara. Simplício está fazendo um trabalho muito bom na Secretaria de Nutrilá de Comércio, está tentando ver se consegue fazer com que não tenhamos a cobrança de 20%, não tenhamos a coisa de 20% na cobrança de energia, cada vez mais ascendendo a sua vida profissional, a vida pública e profissional. E você vai conferir, Pablo, ó, como na verdade, Pablo, a sua mídia, aqui no Zé Cirilo, na Difusora, está bombando. E a partir de segunda-feira, uma da tarde, Pablo, 13 horas, horário 9, vai bombar mais, que vem, veja aí. Uma escolha certa pode mudar muita coisa. Olha o Juninho, nem parece tão bagunceiro. O maridão parece mais relaxado. A Rafa agora ouve o que eu falo. E até minha vizinha está parecendo mais simpática. Porque roupa limpinha e cheirosa é outra coisa. Sabão em pó Nutrilá com tiramanchas. Roupas mais limpas e perfumadas por muito mais tempo. A sujeira não dá trégua. Resolva rapidinho com Nutrilá. Canta, Marquinhos Satã. Convite de todas as óticas de ministro, shopping da Rua Grande. E lá no Iade, Menta. Vem que é certo. Rapaz, bonita, Beatriz, né? Vem que já pior. Só meninas bonitas aqui hoje, né? Que legal, né? Muito legal. Eu quero mandar um abraço para o pessoal também aí, sabe de onde? Da nossa Libertináutica, né? O professor Eusébio, né? Vocês sabem que há um ano e cinco meses a Libertináutica está aqui no Maranhão com seus projetos de barcos e lanchas de alumínio, não é não, professor? Eusébio, professor Eusébio, está aí. Libertináutica. Você vai ter o telefone para você entrar em contato com a empresa sem compromisso aqui na Chácara Brasil, na Rua Amazonas, em São Luís, para você encomendar uma lancha de passeio. Você tem uma lancha para fazer frete, para fazer turismo. E na sua própria casa, na sua própria casa, com sua família, você sai para passear pelos rios, pelos lagos do Maranhão, não é não? E tem um telefone, mostra aí o telefone, realizando o seu sonho, não é não? O telefone é da Libertináutica, está aí. 3226-5990 e 98308-3646. Amorte aí, está bom? Olha a galera, olha a galera ligada, que legal. Olha, eu estou aqui com a minha amiga Rai, Rai Adani Castellari. Rapaz, sabe o que é que eu vou falar? Olha, você sabe de uma coisa, eu vou dizer um negócio a vocês aqui. Às vezes você quer sair de casa. Tem muita gente que não sai por causa de filho, não é não? Eu quero ir para o show do Raça Negra. Ah, Babá não veio, não sei o que. Babá hoje é mercadoria difícil. Mercadoria difícil. É rapaz, agora veja bem, a Rai, ela já está com o Hotel Corujinha implantado no novo endereço. E esse endereço você vai saber agora, olha aqui ó. Olha aí, grande promoção, colônia de férias do Hotel Corujinha. Sabe onde é? Lá no... Nas proximidades do Parque Xalão, não é não? Lá nas proximidades, não é não? No Corujap. É no Corujap e nas remediações do Xalão e Corujap. Bem ali, naquela região, você tem esse... Pela primeira vez, eu fico muito feliz de saber que pela primeira vez em São Luís tem um hotel que pode cuidar bem dos seus filhos, rapaz. Mas, ó, de seis meses a oito anos, olha esse gatinho dormindo aí, ó. Feliz. Porque, olha, a criança tem que se alimentar bem, almoçar bem, jantar bem, ter a merendinha dele, brincar de bola, de carrinho. Quem não fizer isso não vai ser uma criança feliz. Olha, muitas das vezes você quer que eu diga pra você, na sua casa, você não tem nem tempo de proporcionar isso para os seus filhos, sabia? Às vezes, até no final de semana, você vai com sua mulher pra um local e não tem um local pra seu filho brincar. Volta com as imagens. Adorei isso aí, ó. Então, nesse Hotel Corujinha, você tem a possibilidade agora da colônia de férias que está acontecendo lá. Últimas semanas, somente cem reais, ó. Você paga cem reais dessa colônia de férias. Agora, para você saber detalhes dessa colônia de férias, você vai ligar pra esses números aí, ó. É de quanto a quanto a colônia de férias? Hein? Hein? De quanto é a... Dezessete... Ah, de dezessete a vinte e um e de vinte e quatro a vinte e oito, ó. Rapaz, olha, olha, eu acho o seguinte. A criança tem que fazer aquela TO, terapia ocupacional, sabia? Isso é a maior verdade. Tem que sair do ciclo da família, da vizinhança, para ir pra um hotel desse daí, rapaz. É a criançada, o monitoramento... O monitoramento feito por pessoas inteligentes, caprichadas. Vamos repetir os telefones lá. Três, dois, dois, meia, por gentileza. Trinta e oito, oitenta e nove. Três, dois, dois, meia, tem um trinta e oito, oitenta e nove. Aí não tem, né? É três, dois, dois, meia, nove, meia, três, nove. Três, dois, dois, meia, nove, três, três, nove. Nove, nove. Oito, meia, cinco. Quinze, oitenta e cinco. E o outro é oito, oito, zero, quatro, dezessete, zero, meia, né? Hein? Sete, sete, zero, meia. Agora o convencional é esse daí, ó. Nove, meia, três, nove. Esse é o convencional. Três, dois, dois, meia, nove, meia, três, nove. Ligue pra lá agora, que são duas colunhas de férias por cem reais. Mas seu filho vai brincar num ambiente lindo, maravilhoso, com a proteção total da Raia e da Dani. Faça isso, ó. Primeiro no Ramo em São Luís do Maranhão. Aí você agora vai ficar batendo com a mim e fica, ó. E você ainda pode teleguiar o seu filho lá através do Zap, ó. O que ele tá fazendo, o que ele tá fazendo. É muito legal isso, cara. Só o hotel Corujinha proporciona isso pra vocês. Joga mal transacionando. Vamos lá. Os bebês abandonados na Coreia do Sul. Uma pequena igreja de Seul tem um local próprio para isso. Uma caixa para depósito onde eles são deixados. Rapaz, os bebês são deixados numa caixa num depósito, cara. Meu amigo, enquanto eu tô falando de um ambiente que torna seu filho mais feliz, cheio de vida, por um mirréis. Olha o que acontece lá do outro lado do mundo. Veja aí, ó. Uma jovem mulher passa pelas paredes coloridas com a filha nos braços. Em seguida, ela abre uma portinha e deposita a criança. A mulher vira de costas, põe as mãos na cabeça, mas não olha para trás. O bebê é um dos cerca de mil que já foram colocados na caixa nesta casa convertida em abrigo por uma igreja de Seul. As pessoas deixavam bebês na nossa porta ou na parede e pensei que um dia algo poderia dar errado. Então tive a ideia de fazer um pequeno local onde possam deixar o bebê. O país que emergiu das ruínas da guerra foi por muito tempo uma enorme fonte de crianças indesejadas. Os números despencaram e recentemente voltaram a crescer, em parte por causa de uma medida que tinha o objetivo de proteger as crianças. Em 2012, uma lei dificultou que as mães dessem seus filhos para a adoção porque elas precisavam se identificar e o ato tinha que ser aprovado por um tribunal. Criada em 2010, a Caixa de Bebês viu aumentar o número de crianças colocadas em seu interior. O abrigo cuida dos recém-chegados por alguns dias, até serem transferidos para orfanatos para aguardar novas famílias. As autoridades não impedem o uso da Caixa, mas alguns acreditam que ela incentiva o abandono de bebês. O abrigo cuida dos recém-chegados para aguardar novas famílias.